Encabulado. Mano, ele mata com duas. Duas na ureia. Ah merda, levei um tiro de VSS. Cê tem que... Caralho! Ai caralho! Eu quase... Tive... Ah meu coração. ERA SE corrupta! Eu aqui... Fstand飆 Messina. Moztanho... BACK уже appeal. Seja pregunta... Le贵 daats... Ent canonical acts... Lisbono... Reveux diretor! LACHDels觀ento. Me dá grupo aí Matei, matei, matei um trouxa ali da cerquinha, japa Da cerquinha foi pro saco Cuidado com o D-Sniper, cara Tem outro Aí, ó, Domi, Domi, Domi Domi, Domi Sabia que tinha nego Domi É Domi mesmo Ali em cima, ali, ó Foi eu que matei Acertei dois tiros nele na cabeça Não foi varando não, hein Tem um rimasto aqui embaixo, aqui embaixo Teu número é qual? Domi, 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 Domi tá aqui embaixo Eu tô vendo ali Matei, 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 matei Wow, velho Passou um passar na janelão Mas tem um aqui ainda Tem um aqui atrás, ó Ó, tentando bugar É mulherzinha Matei, matei Tem mais dois agora, hein Tem mais dois aí ainda Dei três tiros de manteiga no cara aí, velho E aí eu dei bala nele também, o negão? O negão, o negão! Não, não é o negão, não é o negão, não é o negão! Tem três ainda então! Mano, é preto, fuzila, velho! Cara, tem um... ...zão aqui, mano... Cuscuz! Ele tá tentando me pegar aqui no canto da parede, ele não vai conseguir! O menino é de vir um sniper ali, claro! O sniper não vai chegar aqui! É que o sniper vazou, velho! Ah, se tinha dois clãs, ele foi com medo de perder, né? Acho que ele vazou! Manolo, ele vai vir na porta! Principal? Cuidado, que ele pode tentar vir nessa portinha aqui de trás! Uhum! Ele tá tentando me dar olé pra eu ir pro outro lado e ele vir aqui me acertar uma bala, velho! Eu não sou burro, mano! Ó, fica de olho! Chegou, chegou! Matei, matei, matei! Oh! Só dei um tiro pra garantir! Trouxa! Trouxa, velho! Eu sabia! Preciso pegar, preciso pegar! Ele tem uma saiga! Segura, segura! Sai do carro! Sai do carro! Da polícia! Da polícia? Uhum! Tô vendo ali ele! É, segura aí! Segura aí! Tô chegando nas costas! Supressão! Supressão! Vai atirando pra ele não ver aqui! Boa! Tirei um tiro na cabeça dele! Matou! 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 O Japa matou ele? Sim! Alguém matou ele! Boa! Eu acertei um tiro na cabeça dele! Acho que eu removi até o capacete! Ele removeu o meu! Cabo de pé! Tirei uma tapa do zumbi! Foda pra cara! Morri! Quase que eu matei ele! Eu matei ele! Eu... Morri pra zumbi! O Japa! Hã? Eu acho que eu matei o filho da puta! Sério? Sim! Merda! Ele deve estar em uma sardinha meio isolada do mundo! Você já entrou aí? Sim! Ele deve estar lá nos fundos então! Aqui! Matei! Sabia que ele estava aí! Pai do céu! Cagasse que eu tomei quando eu cheguei! Ah! É muito caro! Eita! Entrou? Entrou não! Entrou! Cuidado! Entrou! Taí! Pô! Já era! E o outro aqui fora! Bugando! Bugando! Ta bugando! Tem um bugando aqui Japa! Na esquininha! Ta aqui Japa! Matei! Menos 15! Qual quem chega? Qual quem chega? É o 11! Matei! Cadê o outro? Tem outro aqui atrás! Aqui ó! Bugando! 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 Foi para o outro lado! Japa! Ta rapapando! Se parece que tudo vem com essa saga! Deixa eu pegar uma aqui também! Ta correndo! Ta correndo! Nem deu para pegar! Não queria mesmo! Tô vendo! Tô vendo! Outra aqui atrás! Tem os atos! Morreu! Ta! låreem! Tem outro aqui! Tô indo! Tem outro! Tem outro vente! Foi! Foi! Caramba velho! Que merda essa! Calma que tem outro ali! chairsorair! Zombie porra! P funっていう! Entrou! Entrou, mata, mata! Caralho, mas eu fiz uma chacina, velho! Mano do céu, velho! Piro de um couro, velho! Eu matei isso! Oh, manda um grupo aí, manda um grupo aí, a sua... Calma aí, caralho, calma aí, caralho! Não sei se essas couro tem remédio! Meu Deus! Número 6, número 6! Pera aí, caralho! Tô sozinho, porra! Tô, tô, não revivi a banho, tô ainda ineloso, caralho! Caralho, tô fodaio, velho! Tu relaxa quando chegar agora! Entrou, 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 entrou! Nossa, eu matei pra caralho, velho! É que ela dorme, velho! Tava com cão no couro, até papar frag meu, papo, nojento! Não, entrou o quê? Matei, matei, matei! Fica na tua, hein! Mata e fica na tua! Nem pra paludir! Agora é minha vez na tua, caralho! Eu dava um tiro, usava um antibiótico! Dava um tiro, usava um antibiótico! Ah, levei a descer! Ah, velho! Ah, não, cara! Esse jogo é conspiracionista! Nossa senhora, não tenho vontade de catar esse maluco! Eu continuo aqui já, pô? O que eu faço? Não sei, tem um vacilo ali, eu sento o dedo nele! Vai! Matei! Uh, só vi a merda cair! Nossa! Eu não sei, ele tem uma arma lá! Ele tem pouca coisa! Ele tem uma arma, velho! Pode ajudar! Eu tô na barraca! Que vacilado, que eu dei bonito agora! Ah, louco! Eita, são dois andando aqui! Chegou um! Voltou! Tomei, desceu por hack! Ai! Chegou um, mas voltou! Ah, ai! Aqui atrás, aqui atrás! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Volta! Meu coi morri! Tá vindo pra cima de nós! Não! Eu vou logar aí dentro! Dá cover aí, dá cover, dá cover pra mim! É, eu tô vendo aqui, ó! Tem um zumbi indo pra cima dele! Tá no... No bombeiro! Hã? Não, tá atrás do carro da polícia aqui! Deitou! Mais zumbi, né? Tá deitado, atrás do carro da polícia! Quem saiu aí fora, cata ele facinho! Matou! Matei? Matou! Matei! Olha o outro vindo aqui, ó! Passou janelão! Vai entrar aí! Mano, ele me deu uma palada na orelha, mas que filha da mãe! Sério? Me deu uma palada na orelha, o desgraçado, porque eu errei o primeiro tempo! Nossa! Que... Filha da mãe, véi! O Japa já tá deslutado? Não... Olha, ele tá de trás do container! Tá vindo aqui, tá vindo aqui! Acertei! Matei! Pecado! Ele tá mais ou menos aonde? Na frente ou atrás? Parra! Parra! Tá lá... Ó! Tá vendo ele? Tá de cima dele? Matei, matei, matei! Morreu! Cê se abre esse cofre, eu vou lá, compro uma note só pra deixar aqui em cima! Era teu cofre, era tua delegacia, era teu server! Ô, louco! Ops! Esqueci! Ramu, fala pro Japa e pro Pac, que eles... Pro Pac, que eles são nota 10! Vocês três foram um trio muito foda pra pvp no Infestation! Bye! Escoala! Nossa, mano! O cara deixou mensagem aqui! Vem cá! Leia aqui, mano! É esse que tá em pézinho! É o que tá em pézinho! Deixa eu ver! Caraca, véi! Ops! Esqueci! Eu falo já pro Pac, que eles são nota 10! Os três formam um trio muito foda pra pvp no Infestation! Vocês três formam um trio muito foda pra pvp no Infestation! Caraca, véi! Nossa, mano! Nossa, mano! Esse é o Sr. Koala, véi! É nóis que tá, véi! Será que o cara é fã, mano? Não serve do nada a ver! Dale, 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 dale! Matei, matei, matei! Boa, DS! Detonei a barricada e o cara entrou em desespero, véi! Uma saiga! Sério, mano! O cara entrou em desespero profundo! Mata esses zumbis aqui! É, IB! É, Sr. Koala 157! Sério? Nossa! Sr. Koala! Sou eu, Ramur! Caralho, hein! Ah, véi! Sou eu, Ramur! Na hora que eu digitei! Na hora que eu digitei! Na hora que eu digitei, ele saiu, véi! Aí, eu tô vendo! Ah, morri, véi! Filho da mãe! Mata, 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 mata! Decadão, decadão! Rafaela, véi! Fica, foi pro saco! Morri pra mulher, véi! Rafaela! Eu tô voltando aí, tô voltando aí, peraí! Entrou! Ah, morreu já! Troxo! Ele tá indo pra cima dele! Calma! Não anda não, hein! Maravilhoso! Ele tá matando os zumbis! Eu não pego! Dá um pipoco na donele! Morreu em três... Dois... Ó, tá vindo um miradão em mim aqui, ó, deguei. Que porra é essa? Tá vindo um miradão em mim, DS, ó. Que porra é essa, velho? Ai, que saco, seu bosta. Ele foi pulando ainda no C, velho. Foi, mano? Que merda foi essa? Como é que ele sabia que eu tava aqui, velho? Ah, velho, ele tá na cela do meio, velho. Não é tão fácil de... Não, tem zoom indo pra lá. É, eu tô vendo aqui, velho. Ele tá lá atrás? Ele tá atrás do Riot. Bug, eu tô vendo ele. Bug, mato. Vou bugar. Vai, vai, vai que você mata. Ah, não quer atirar? Aê, matei. Coisa mais falhada. Acho que ele foi deslogar. Eu pulando, tentando atirar e nada, velho. Deita aí da árvore aí na tua frente, Manolo. Na tua, na tua frente, tá vindo da tua frente aí. Pega essa sniper. Pega essa sniper. Essa árvore aqui, Manolo. Essa grandona. Mataram? Não, não. Mataram, não. Qual? Qual? Essa aqui eu tô apontando, velho. Essa grandona aí. Não, não, não. Acertei, acertei, acertei. Tem mais de um. Tem mais de um lá? Eu tomei... Errou. Tá aqui, Japa, tá vendo? Tirei bastante medo. Acertei mais de um. Matei, matei, matei. Matou, tem outro lá, tem uns lá. Matei. Matou também? Matei, matei. Deixa eu pegar a sniper, deixa eu pegar a sniper, Manolo. Perdeu. Minha, minha, minha. Não, velho, deixa eu pegar, que eu tenho mais noção, velho. Porra. Perdeu, perdeu. Pega entrega, pega entrega. Ô, Manolo, deixa eu zoar, só pega entrega. Tô zoando, caralho. Não, não, sei, mas. Cadê essa bexiga? Cara, ainda bem que eu vi de K-Style. Ainda bem que eu vi de K-Style, velho. Tem um vento ali ainda. Cadê a munic, cadê a sniper? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Sniper, que é? É uma... Mousa... Mousa... Pega, pega a largue, pega a largue. Beleza. Fica de olho, fica de olho, vai vir mais cara, velho. Mano, eu vou... Pega, pega essa AK, pega essa AK, pega essa AK. Tô vendo um lá. Tequei? Tá ligado, esse maluco tá vindo seco, nós. É. Ah, tomando tiro. Cadê, cadê, cadê? Não vi. Ali atrás, dá, pode ser atrás da arvorezinha. Cadê o olho nesse outro cara aí, japa. Ó lá, um cara correndo lá. Acertei dois tiros, né? Ele correndo, o que atirou em você? Eu não sei. Ali, lá vai, lá vai. Acertei um, japa. Ah, velho, peça ele pulando, peraí. Olha aqui, ele é lá. Boa, matou. Gazela salteitada, velho. Era um bambizinho pulando, velho. Segundo pegou nas pernas. E outro ali atrás, japa. Deixar nada demais não, japa. Desce, você tá DSVD? Deixa eu encerrar só. Ai, ai, eu morri, morri. O cara aqui. Tá DSVD, desce. Vem, 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 o cara aqui vai matar. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá onde, tá onde, japa? Tô vendo, tô vendo. Tequei, tequei, tequei. Ah, errei, velho. Tequei, tequei, tequei. Tá atrás da pedra ali. Olha lá, olha lá. Tá tecado, eu dei um tiro de vcs. Matei, 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 matei. Pô, caralho. Acabou a bala. Eu vou comprar mais um pinto. Segura a VSS aí. Tem um cara aqui que não é fai, mano. Tá, né, tá vulnerável aqui, não tá não? Cara, eu quero guardar, eu quero deslogar e guardar a VSS. Não consigo, não consigo. Vem cá, eu tô todo desmal, pesado. Calma, tem outro cara correndo pra ir. Desce, cata tudo que corre pra... Nossa, velho, tem outro cara indo pra ir. Pega só a VSS, velho. Pega a VSS e desloga. Mano, tá indo outro pra ir, mano, pro céu. Tô tomando tiro de outro ainda. Vamo ajudar ele, vamo ajudar ele. Ele tá onde, ele tá onde? Calma, eu vou tentar pegar a VSS. Pega só a VSS, foda-se o resto. Eu distraio esse cara. Onde ele tá? Fala onde ele tá. Aqui, pra onde eu tô olhando. Ele tá nessa pedra, eu acho. Minha, ele tá nessa pedra. Eu vou deslogar ali já, peguei tua arma já. Pega a VSS? Beleza. Pega a mira. Eu não peguei a minha mira, foda-se a mira, velho. Música 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 Música